O retrospecto do Galo, os últimos sete jogos, não tem derrota não, são cinco vitórias e dois empates. Estão deixando o torcedor sonhável e tal. A campanha do retorno é o líder do retorno, se o campeonato tivesse começado. Há o risco de que esse bom momento seja o adversário do Atlético? Eu acho que não, eu acho que o Atlético já é um time maduro, André. Desses cinco últimos jogos, dois empates, e é claro que fica a lamentação, né, se tivesse por acaso vencido esses dois confrontos, estaria hoje líder do campeonato. Chega a três pontos do líder, com ainda mais três rodadas para disputar, e eu vejo um time do Atlético muito maduro. E o Felipão achou o ponto certo, né, ele consegue um bom desempenho defensivo, a melhor defesa do campeonato, que enfrentou hoje, por acaso, o melhor ataque do campeonato, e resistiu muito bem, foi um time equilibrado quase que o tempo todo, correu alguns riscos no começo do segundo tempo, e também ali mais na reta final da primeira etapa, e poucos riscos, tivemos uma bola na trave do Grêmio, e depois duas defesas mais importantes do Everson, e de modo geral, durante os noventa e tantos minutos, foi um Atlético superior, senhor das ações o tempo quase que todo. E isso me dá a impressão, André, é claro que no final, inclusive, tivemos lá gritos, né, de eu acredito, o mantra voltou, é um time maduro, sabedor do que pode fazer ainda na competição, e até o Felipão hoje disse, né, ele usou essa frase, né, é, podemos sonhar. Agora, de fato, até o Felipão, que naquela fase mais difícil, né, foram nove jogos com ele sem vitórias, ele falava que não, que a meta era chegar nos 45, o que viesse depois seria bônus, agora até o próprio Felipão, que é muito reticente, ele já considera essa possibilidade. Então, assim, o clima interno no Atlético, ele melhora muito, né, com essa possibilidade de título. Ô, Elton, hoje o Felipão tem um time nas mãos? Tem, tem, hoje tem, hoje tem um time nas mãos. Eu acredito que até nos momentos ruins, ele tinha. Que a questão nossa é de, o nosso trabalho é de analisar o que está sendo entregue dentro de campo. E aí a gente criticava, o período que o Felipão ficou ali, o Atlético ficou dez jogos sem vencer, com o Felipão foram nove jogos sem vencer. Então, a gente questionava o que era feito em campo, mas quando a gente participava de entrevistas coletivas dos jogadores, eles falavam que o trabalho era bem feito, que o Felipão tinha o respeito, tinha a confiança dos atletas. E dava pra perceber isso. A gente notava esse tipo de coisa em pró do Felipão. Então, eu acho que desde o início isso estava acontecendo. Mas agora a gente vê o trabalho sendo feito. A gente tendo, mais propriamente dito, materializado na nossa frente, algo que está vindo do treinamento. Em vários momentos hoje, na partida de hoje, a gente pôde ver jogadas ensaiadas em diferentes situações, de bolas alçadas na área, com movimentação de atletas diferentes, que antes que a gente nota que é questão de treinamento. Nas cobranças de escanteios, nas cobranças de pautas, em saídas de bola. A gente entendia até a saída de bola do lançamento, que era feito pelo Lemos, diretamente pro Hulk ou pro Paulinho. Muita gente pode questionar isso. O cara fala assim, ah, está dando só o chutão. Não, é pensado. As coisas estão sendo pensadas dentro do Atlético. Então, hoje, eu fui um grande crítico do Felipão. Em diferentes situações, critiquei bastante. E uma das coisas que eu batia na tecla, e hoje eu tenho que dar a mão ao palmatório, era de não tirar algo melhor daquele elenco. E hoje, a gente vê que consegue tirar algo mais desse elenco. Hoje, o Felipão tem o grupo nas mãos. E isso, numa reta final, pode ser muito valioso. Apesar de estar pegando também uma equipe pela frente, que tem o Flamengo, que é quase que uma decisão de campeonato mesmo. Os confrontos diretos que nós encontramos agora, nessa reta final de campeonato, ele sai quase que como um mata-mata. O Bragantino, por exemplo, na partida contra o Flamengo, que ele sai derrotado, ele bate aquele sentimento quando a gente olha a tabela, apesar de notar na tabela que ainda existe a aproximação do Bragantino perante as outras equipes que estão na ponta do campeonato. Mas a gente vê que parece assim, ficou mais um para trás. Agora, Flamengo e Atlético é mais um mata. É mais uma decisão. O Atlético vencendo a equipe do Flamengo, ele vai se credenciar, mas ele não é pouco, não. É muito altito. Muito. O Grêmio hoje sentiu a derrota para o Atlético também. Exatamente. O Atlético, quando bate o Grêmio, ele praticamente descartou mais um que está na briga pelo título. E aí, as coisas vão se afunilando. É claro que quando a gente olha a tabela pelo campeonato tão equilibrado que se deu, quando a gente olha a tabela, o Grêmio está na briga. Ainda é possível o Grêmio entrar nessa briga. Mas a gente vai vendo a questão anímica, a questão de confiança. Esses pontos fazem muita diferença. Faltam apenas três jogos. E o que ia acontecer na quarta? Ah, meu amigo, vai por fogo nesse campeonato. ainda mais. Se tem como, né? Pô, mais fogo ainda.